Precisa perder o medo de tudo Precisa perder o medo de nada O medo te estraga O medo te consome Estou com pouco medo Estou com muito medo O medo é uma estrada vigiada O medo é uma estrada O milagre Precisa perder o medo de inimigo O meu povo não tem inimigos O meu povo é solidário O meu povo é humanitário O meu povo é civilizado Um povo não aceita É um povo não aceita É um povo não aceita Amém.